Oi pessoal, hoje eu vou gravar um vídeo de eletrodoméstico aqui no Extra. Esse Extra é o Extra Aracaju. Espero muito que você goste e vamos ao vídeo. Começando com esse liquidificador vermelho da Mundial 12 Velocidade, ele é turbo, R$ 159,99. Também tem esse da Filco, 12 Velocidade, ele está custando R$ 160,00, ele é vermelhinho. O Britânia, 12 Velocidade, de R$ 179,99, por R$ 139,99. Esse está custando R$ 129,99, 4 Velocidade. Espremedor Britânia, vermelho, R$ 90,00 cada. Tem esse, R$ 179,99. Ele estava de R$ 209,99 e agora está por esse valor. Multiprocessador da Filco, R$ 349,99 ou pode ser parcelado também. E agora, vamos às batedeiras. Começando com essa da Filco, R$ 219,99. Ela tem quatro velocidades, tem essa outra, R$ 449,99. Cafeteira da Britânia, por R$ 99,99 cada. Essa panela multifuncional, bem bonita, né? De R$ 519,99 e agora está por R$ 400,00. Panela de pressão da Filco, 6 litros, R$ 449,99 cada. Ou pode parcelar. Micro-ondas da Filco, 21 litros, está custando R$ 499,99. Esse micro-ondas é de 26 litros, também da Filco, de R$ 599,99. Ele é bem bonito. Eu gostei bastante. Tem micro-ondas espelhado da Brastemp, 32 litros, R$ 899,99 cada. O Panasonic branco é de 21 litros, está de R$ 500,00. R$ 499,99. E esses bebedouros que eu achei muito interessante. Esmaltec, R$ 599,99. Aqui ao lado tem um bebedouro da Consul, esse é da Consul, R$ 599,99 cada. É o mesmo valor. E tem esse, R$ 499,99 da Britânia. A fritadeira, ela estava custando R$ 699,99 e agora ela está custando R$ 349,99. Essa fritadeira da Filco, ela está custando R$ 599,99 cada. Ou pode parcelar. E esse grill, esse grill da Mundial, R$ 119,99. Tem aqui a caixa com as informações dele, da praticidade, qualidade, sabor. R$ 119,99. Essa sanduicheira, que era R$ 149,99 e agora está R$ 119,99. Tem essa outra, que é ao lado. R$ 289,99. Também tem essa torradeira da Filco, ela era de R$ 159,99 e agora está por R$ 139,99. Essa torradeira aqui, ela é da Britânia, ela estava de R$ 129,99. E agora ela está custando R$ 109,99. E essa, R$ 139,99, essa vermelhinha. Cafeteira Britânia, R$ 109,99. Que lindinha ela. Já essa cafeteira da Mundial, ela está de R$ 159,99. E também tem essa máquina de café, 3 corações, o valor de R$ 319,99. Super bonita, fiquei apaixonada por ela. Tem essa outra, que é ao lado, R$ 229,99. R$ 229,99. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Já quero pedir para você se inscrever no meu canal, se ainda não é inscrito. Um beijo bem grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.